Água Água É uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água Pra viver De gotinha em gotinha Bira no orvalho da manhã De gotinha em gotinha Limpa o oceano de amanhã É pra cuidar Purificar Água É uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água Pra viver Água É uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água Pra viver Era uma vez uma gotinha de água Redondinha e bonitinha Um dia ela tava tomando banho de sol Um dia ela tava tomando banho de sol E a coitatinha que já era pequenininha Foi encolhento Encolhento Até que Puff sumiu Água É uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água Pra viver Água É uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de águia pra viver Água é uma gota de Chuva é uma gota de Mão é uma gota de Vida pra viver Água